Música Observar a natureza mais de perto, sentir os sons da mata e entender a importância do meio ambiente preservado. Essas são as razões para existir as visitas monitoradas no viveiro municipal de Jacareí. Nós agendamos as trilhas para as escolas, para os adultos, para grupos acima de 15 pessoas. A equipe da TV Câmara acompanhou um desses grupos, que contou com a participação das crianças da Escola Barão de Jacareí. Na trilha, os estudantes foram acompanhados por instrutores do Núcleo de Educação Ambiental, que percorreram o local realizando atividades e dinâmicas para instigar os sentidos. Eles têm experiências, observações, experimentos e eles têm um momento de interiorizar o seu próprio ser. Eu acho que é o momento onde os alunos encontram com ele e com o meio ambiente junto. Essas atividades fizeram com que as crianças se divertissem bastante e elas aprenderam muita coisa. Aqui, nessa trilha que tem as cordas, eu achei um pouco de medo, mas foi legal. Eu aprendi a cuidar da natureza, aprendi as coisas das plantas, eu aprendi a escutar as pessoas, eu aprendi a saber as coisas. Achei muito legal, é muito da hora. A gente fica aprendendo várias coisas sobre plantas, sobre as da natureza e várias outras coisas também. E para a professora da Escola Barão, as aulas fora da sala de aula motivam os alunos a aprender de maneira diferente. É um momento importante para a trilha, para as crianças, porque é difícil os pais trazerem as crianças num lugar desse. Então, tem que ser mesmo com a escola, com o professor, a parte educativa. Eu acho importante. Para as educadoras, o contato com a natureza ajuda as crianças a ter zelo pelo meio ambiente. Ela se encontra com ela mesma. Ela tem a reflexão com ela, com o meio ambiente. Como que é o contato dela com a mata? A gente acredita que só há o cuidado com a natureza, só há a importância para os alunos com a natureza, a partir do momento que eles vivenciam isso aqui dentro. Existe uma frase que a gente sempre usa, que a gente só cuida do que a gente ama. Então, a partir do momento que a gente consegue amar, a sentir algo pela natureza, a gente começa a cuidar dela. Tchau, 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 tchau.